Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a esfoliação caseira. A esfoliação é importante para retirar as células mortas das camadas superficiais da pele. E o resultado é uma pele mais delicada, com mais espaço para penetração dos produtos que a gente usa no dia a dia, como filtro solar. Eu não indico muito para vocês fazerem a esfoliação quando você estiver naquele período de muita espinha. Aquela sua espinha que está inflamada, que está machucada, que você tentou espremer e tal, não faça, porque vai agredir muito a sua pele, vai trazer uma vermelhidão e isso não é bom. Fazer esfoliação em excesso faz mal para a pele, então faça semanalmente, que aí vai dar um resultado melhor na sua pele, vai fazer você rejuvenescer e assim por diante. Para você fazer a esfoliação, você vai precisar de uma colher de sopa de mel, duas colheres de sopa de açúcar e aí você vai misturar, vai virar uma papinha. Eu vou aplicar a misturinha. Tem que aplicar mais ou menos onde tem mais quantidade de cravo. E em movimentos circulares e devagar para não irritar a pele. Nos lábios também. A gente deixa agir por 5 minutos e depois enxágua só o rosto e aí eu volto aqui para mostrar para vocês. Então gente, esse foi o resultado. Eu adorei. Ficou uma pele muito macia, sabe? Muito macia. E, gente, eu nunca vi minha pele tão macia como tá. Aí agora você finaliza com o seu protetor solar e com o seu hidratante preferido e pronto. Pode passar sua maquiagem, pode ficar no seu dia de spa e assim vai. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Não se esqueçam de escrever e de avaliar esse vídeo. Um beijo. Tchau.